Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Após se reapresentar para treinar à espera de um novo clube, Newton já deixou o barradão. O atacante, que ainda possui contrato com o Vitória viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O jogador postou nas redes sociais uma imagem na cidade. A expectativa é de que ele seja anunciado por um clube do Oriente Médio nos próximos dias. A saída do atleta do rubro negro deve ser em definitivo. Sem condições de bancar o alto salário do atacante, o Leão já havia anunciado, por meio do presidente Paulo Carneiro, que o venderia. Newton, de 25 anos, chegou ao Vitória em 2017. Em 2019, ele foi emprestado ao Internacional, mas após uma temporada, o Colorado não demonstrou interesse na sua permanência. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória 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 E para meu amor